Olá, boa noite, boa noite para você que já está chegando junto comigo a partir de agora, 18 horas e 12 minutos, tarde ou noite já de quinta-feira para muitos. Obrigado pelo carinho dessa audiência, obrigado por estar conosco aqui já pela STV, pelo Cidade Notícia e a partir de agora você acompanha o giro das informações, vamos junto até às 19 horas, tá certo? Para você poder participar comigo, interagir ao Cidade Notícia, você pode mandar sua mensagem através do 99641 368, tá certo? Você que acompanha pelo Face, da página do Cidade Notícia, pela STV ou está pelo YouTube, vamos juntos conosco aqui, tá bom? É de começar já trazendo aqui a situação sobre um corpo de uma mulher que foi encontrado, estava boiando na praia em Guaratuba, o pessoal teria visto por ali, o corpo de bombeiro foi acionado rapidamente ali por populares, né? Já estavam também por ali, o salva-vidas em si, mas o corpo estava boiando, vamos ver como é que foi essa situação litoral do estado do Paraná em Guaratuba na situação essa pessoa que estava boiando, né? E aí acaba complicando, tá certo? 19 horas, 10 minutos, noite de quinta-feira, tá certo? Para você que esteve junto, faltou algum apoiador que a gente tem que fazer aí hoje? Não, Caio, acho que tá tudo por aí, né? Tá tudo por aí, tudo certo. Então vamos embora e voltamos amanhã com vocês, sexta-feira, para mais um Cidade Notícia. Tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus, até amanhã, tchau, tchau.